Eu vou numa escola brasileira aqui no Japão Desse lado tem a secretaria Deixa eu só dar uma desolhadinha aqui nas crianças Deve estar em japonês, mas está falando a história do Brasil É muito grande, né? Pra vocês terem uma noção Tem palco, vamos entrar aqui pra ver Mas é bonito, né? Então, nesses kits, eles vão ter vários eletrônicos Inclusive o Arduino Aí tem toda essa sala aqui Aí aqui tem as crianças do ensino fundamental É muito grande aqui, né? Bem espossoso Português, tudo aí? Ah, copa evapora soca Achei muito legal esse canto Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é... Opa! Hoje é dia 21 de fevereiro São 5h20 da manhã Está tudo escuro, por isso que essa iluminação não está muito boa Mas eu vou começar um vlog aqui pra vocês Hoje vai ser um dia muito diferente Eu vou numa escola brasileira aqui no Japão E eu quero mostrar tudo pra vocês O Gabriel vai me levar na estação agora E, gente, nevou a noite Então tá cheio de neve, sabe? Não tá, tipo, acumulado, sabe? Mas tem bastante nevezinha Eu não sei se vocês vão conseguir ver Porque tá muito escuro Dá pra ver um pouco, né? Tem neve aqui Olha lá na frente também Acho que não vai dar pra ver Mas aquela parte ali, branca É tudo neve Então agora o Gabriel chegou Isso aí, vamos lá Vamos lá, tá frio, né? Muito Vamos lá então pra mim não perder o trem O Gabriel já está indo E tá vendo como tem neve E agora eu vou lá pegar o meu trem Que agora já deve ser 5 e 40 mais ou menos O Gabriel já está indo Car number 1 All seats on this train are Sandobe, Ayabe, Ugochiyama Cheapu, yes Acabei de chegar na estação Agora eu estou esperando a minha carona Até a escola E gente, tá muito frio Sério, tá muito gelado Tá ventando bastante Eu espero que vocês estejam escutando o meu áudio Porque eu não consigo saber Se vocês estão escutando direito ou não Mas sério, tá muito gelado Eu tô aqui, ó Parecendo aquelas muçulmanas, sabe? Tô toda coberta aqui Ainda bem que eu trouxe esse cachecol Porque eu consigo tampar a minha orelha O meu pescoço E eu tenho bolso Então, bolso na blusa, né? Então eu consigo esquentar a minha mão Vou ficar esperando aqui Aí já, já A gente vai pra escola Eu não sei se eu falei Mas eu estou em Suzuka Em Miei Cheguei aqui na escola Não sei se vocês vão conseguir me ouvir Porque tá ventando bastante Mas essa daqui é a frente da escola Então agora a gente vai lá dentro Conhecer a escola Então vamos agora Conhecer o interior da escola Tem desse lado aqui E desse lado aqui Desse lado tem a secretaria Desse lado tem... Salas As salas Lá no fundo do refeitório Ah, lá no fundo do refeitório Sim Hum... E agora é o horário de recreio do pessoal Aí logo que a gente entra desse lado aqui Tem a educação infantil Tem a educação infantil E desse lado tem o... Aqui nós temos o laboratório Nós temos a biblioteca E lá no fundo nós temos o refeitório O refeitório Por isso que tá cheirando gostoso Deixa eu só dar uma bisolhadinha aqui nas crianças E aqui temos a biblioteca Vamos dar uma olhadinha na biblioteca Tem alguns livros aqui Acá tem... Geologia Ciência Tá tudo dividido aqui E aqui desse lado tem alguns livros em japonês Do que que tem? Tem bastante desenho Tem também de japonês Olha, tem aqui escrito... Deve tá em japonês Mas tá falando a história do Brasil Deixa eu ver aqui Ai, que legal Tá escrito em português E do lado japonês Não sei se dá pra ver Agora deu Interessante Contando a história do Brasil E eu tô aqui agora Do lado de fora da escola Desse lado aqui Tem uma escada Que eu levo lá em cima E lá em cima tem uma quadra Vou mostrar pra vocês a quadra Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir Porque a voz deles tão bem Alta Eu não imaginei que aqui tivesse uma quadra tão grande desse jeito Eu achei essa quadra muito grande Ela é enorme E a quadra Ela é tão grande Que sobra um espacinho aqui Porque tem um pessoal aqui jogando vôlei Aí ali tem tipo um palco E a professora tava me falando Que eles utilizam esse palco E parece que eles tão se preparando pra uma apresentação em setembro Achei bem legal essa parte também É muito grande, né? Pra vocês terem uma noção Tem palco Tem uma parte aqui que eles podem ficar jogando vôlei Aí desse lado Aí tem um pessoal jogando futebol É muito grande E deixa eu mostrar o geral aqui pra vocês Aqui é a entrada da escola Ali é a secretaria, diretoria Esse lado aqui tem a sala que eu mostrei pra vocês Aí virando desse lado aqui Tem mais sala Ali é os banheiros Aqui, ó Gente, eu não imaginei que teria tanta sala desse jeito Tem muita sala aqui Olha isso Tem bastante sala Aí aqui desse lado tem um laboratório Ali é a biblioteca que a gente foi lá Vamos entrar aqui pra ver o laboratório Olha, tem bastante coisa aqui Olha, tem um boneca aqui com os órgãos internos Que legal Nossa, o que que é isso? Shinzo Ah, coração Que legal Aí ali tem os músculos, né? Interessante que tá escrito em japonês também Não sei se dá pra ver, ó Em japonês e em inglês Essa escola aqui de Suzuka É a única que tem laboratório Achei bem interessante Tem alguns trabalhos aqui também Que da hora Tem um pulmão aqui Que legal Esse daqui é? Coronavírus? Ah, é assim Tá escrito Covid-19 Parece um unicórnio Gente, é legal Parece que tem um motorzinho aqui Isso daqui foi muito impactante A hora que eu abri a porta Eu falei Meu Deus Que interessante isso Nossa, deve estar dando muito trabalho Pra fazer isso Mas é bonito, né? Olha Achei bonito Aí tem alguns trabalhos aqui também Ai, que bonitinho Esse robôzinho Nossa, deixa eu virar ele aqui Será que dá pra virar ele? Deu Que bonitinho Aí pra cá também tem várias coisas assim Do corpo humano Os órgãos Veia Ossos Ali não sei se deu pra ver Mas aqui dá pra ver Pelvis Masculina Você pode explicar pra gente O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo dois projetos com Arduino Então nesses projetos a gente tem os kits Que são esses aqui, né? Esses aqui Então nesses kits eles vão ter vários eletrônicos Inclusive o Arduino E eles tinham que procurar algo Que eles pudessem fazer com esses kits Hum, interessante Então eles vão fazer uma lixeira automática Aham Com sensor E a outra equipe tá com cabo também Que já vai ser um carrinho Só que esse carrinho Quem vai dar o comando pra eles Vão ser os alunos Então eles vão ter que usar Eles já estão montados O carrinho ali já começaram O processo de montagem Então ele vem todo Só as peças também Cada parte deles E eles que montaram tudo, né? Eles que montaram e montaram tudo Ele vem desse jeito aqui Só com as peças, ó Ele vem o kit com as peças também E aí eles tiveram que vir e montar tudo Agora eles já estão pra segunda etapa Que vai ser a etapa de programação No computador Entendi Então eles tem que programar tudo que o carrinho vai fazer Hum, interessante E aí vem com os circuitos, ó Como eles vão ter que ligar De eletrônica Então já tá na segunda parte de programação E aí eles vão começar a fazer os testes Pra ver se a programação que eles estão fazendo Tá dando certo Hum, a gente tava nesse corredor aqui, né? Lá A gente tem aquela claridade toda ali É a entrada Aí tem toda essa sala aqui Ali onde a gente tava vendo os projetos das crianças E aqui nessa sala eles tão montando o carrinho Eu mostrei pra vocês lá também, né? Que a professora tava falando pra gente um pouco do projeto deles Aí aqui tem as crianças do ensino fundamental Que elas dão aula de artes E logo desse lado aqui, ó Tem a sala de informática Então tem vários computadores aqui E entrando aqui Desse lado Temos a Sala de artes Tem várias artes por aqui Eu achei essa daqui Incrível, olha isso Deve ter dado um trabalho, hein? A diretora falou que essa daqui foi feita Essa arte foi feita Na consciência negra Não sei se dá pra ver Mas o cabelo aqui É todo enroladinho Parece que foi enrolado Enrolou o papel Foi colando Perfeito, né? Aí aqui tem algumas artes E ali também tem alguns Aí desse lado eles guardam os materiais, né? Tem bastante coisa por aqui E aqui desse lado tem o refeitório Onde as crianças estão comendo É muito grande aqui, né? Bem espalhoso Eu não vou ler, né? Eu não vou ler Não vou ler E a resposta é Português Português Ah, a resposta é Português Ah, a resposta é Ah, a resposta é Eu não vou ler Eu não vou ler Mas se eu for explicar Mas se eu for saber A resposta é Um pouco mais A resposta é O que é Né? A resposta é Que é A resposta é Eu estou esperando Que é Ah A gente tá aqui numa sala de japonês, eu achei muito interessante que o professor dele é japonês. Aí ele tava explicando aqui pra gente que esses kanjis que estão aqui, não é pra eles falarem como é que se lê em japonês. E sim pra eles falarem o que significa, que no caso daqui é curto. Esse daqui é pra... Esqueci a palavra em português. O que é isso aqui? É o português de... Ah, prevenir. Eu esqueci. Aí aqui tem esse hanabi, que é o fogo de artifícios, né. Aí então os alunos eles não têm que falar o que que tá escrito aqui em japonês, eles têm que falar o que significa em português isso daqui. Eu achei muito interessante essa forma de ele ensinar, achei bem legal. Aí tem vários aqui, ó. Aí tem essa folha aqui que o professor me mostrou, aqui tem vários e vários kanji, tá vendo? Aí aqui você não vai escrever o como é que se lê, vai escrever o significado disso em português. Achei muito interessante isso daqui. Aí as pessoas vão... Aí os alunos vão escrevendo o que significa em português todas as coisas aqui. É você traditions do que vocêöhamos? Ah, contratos? Contratos. Contratos. E Arraina-san! Arraina-san! Ovo! 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 Keri-san! Keri-san é um pouco mais difícil Matheus-san! Re-registrar! Re-registrar! Gabriel-san! Não sei! Aqui na parte de fora a gente tem esse cantinho aqui que é para as crianças da educação infantil aí o que eu achei muito legal é que tem um teatro da alegria gente, eu entrei aqui dentro antes de mostrar para vocês eu achei muito, muito chique olha isso olha que legal, é a salinha de cinema deles é a que eles colocam projetor né aí fica aparecendo aqui eu achei muito incrível parece que foi o pessoal da escola mesmo que fez essa parte, não contrataram ninguém aí tem os bancos aqui tudo certinho tudo decorado e bem arrumado achei muito legal esse canto gente, eu falei teatro da alegria mas agora eu descobri para que serve essa parte aqui eles podem fazer olha isso essa parte ela levanta então eles podem fazer tipo um teatro aqui nossa, acho muito legal e é muito bem feito também né eu aproveitei e vou mostrar aqui na escola vou mostrar para vocês o prato do dia temos aqui salada de pepino alface e tomate feijão e o famoso franguinho e arroz também então vamos comer porque eu estou morrendo de fome já Oi gente, já se passaram algumas horas por aqui depois que eu saí da escola eu fui para a estação de Nagoya da estação de Nagoya peguei o trem para ir para Kyoto aí quando eu cheguei em Kyoto gente, não tinha nenhum trem para eu ir embora para casa por causa da neve ficou tudo parado então eu tive que dar uma volta tive que ir para Osaka de Osaka eu vim embora para casa porque eu moro na província de Kyoto só que eu moro um pouco mais para o interior então eu tive que fazer isso para chegar em casa por isso que eu cheguei agora agora são oito e meia da noite né então agora eu vou pegar vou descansar vou tomar um banho e foi muito gostoso ir na escola ver como que funciona a escola né e eu acho que até gravei a aula para vocês do professor de japonês ele é japonês ele dá aula para os alunos lá e ele coloca lá vários kanji né como vocês viram no vídeo ele coloca vários kanjis e o interessante é interessante que ele não fala ele não pede para falar o que está escrito lá né ele pede para falar o significado em português então o professor ele sabe o que significa os kanjis em português né ele teve que aprender também aí as pessoas os alunos falam o que significa em português aí automaticamente eles querem saber como é que se lê aquilo então eu achei uma maneira muito interessante sabe de incentivar os alunos a aprender o kanji aí a diretora estava falando que muitos alunos às vezes não sabe o kanakana o hiragana que é uma escrita né e às vezes sabe um monte de kanji então eu achei muito muito interessante essa forma dele ensinar ó né o kanji porque o kanji querendo ou não é um pouco chato né e tem muitos mas muitos mesmo e dessa forma eu acho que incentiva muito sabe achei muito legal também como vocês viram eu experimentei a comida da escola nossa que gostoso tinha lá um feijãozinho o franguinho estava uma delícia salada estava muito gostoso a escola é muito espaçosa tudo organizado né tem todas as salas é muito grande porque eu não imaginei que teria tantas salas assim porque de um lado tem a diretoria tem a biblioteca enfim foi a minha primeira vez numa escola brasileira aqui no japão foi muito interessante porque eu não sabia como é que funcionava eu consegui entender como que funciona como que é uma escola espero que vocês também tenham gostado desse vídeo né desse formato mostrando um pouco da escola brasileira aqui no japão e também vou deixar para vocês na descrição do vídeo contato da escola então se vocês tiverem interesse entre em contato com ele tire todas as suas dúvidas por lá e eu vou finalizar esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo um grande beijo e tchau